Muriel, Neymar no pé direito, é quente! GOOOOOOOL! Neymar! Do Santos! 18 minutos de jogo. Pede Neymar também, bola pro Neymar, que vai chegar na cara do Muriel. Neymar na trave! Neymar é trave na vila! Na fase de grupos tinha uma das melhores defesas. Computando aí tudo, o Internacional sofreu três gols na competição. Olha a chegada do Neymar, levou pro fundo o ataque do Inter, cruzamento, saiu, Elton, passou da bola! Saída de jogo do Internacional com o Índio, o Neymar recebeu, levou pro fundo, o Elton se jogou no carrinho, na cara do Rafael. E errou em bola. Bola sempre pro Neymar. Ele vai encarar a marcação do Neymar. Aí o Neymar, o passo embaixo pro Juan, Juan finaliza! Uma boa chegada do Santos! Olha o passo do Neymar, né? Uma mão com açúcar pro Juan, que chegou batendo! Esse é Bolatti, tem o Guinhazu pelo lado. Os três argentinos do Inter trabalham. Da Alessandro, pôr a bola pro Ney, que vai no fundo pro Damião! Defesa aça do Rafael! Oscar, a marcação precisa do Juan. Neymar ganha o lance e o Santos vem para o contra-ataque. Neymar ganhou do Bolatti, que preferiu não cometer a falta. Neymar encara a marcação do Lamião, conseguiu fazer o passo, o toque saiu, é rede! Gol! Neymar! Outra vez ele, do Santos! Uma arrancada de Neymar. Ele passou pelo Guinhazu, passou pelo Boledo, limpou o zagueiro do Inter. Na saída do Muriel, um toque por cima. Um golaço de Neymar na fila! Oscar nas costas do Draceno, o passo saiu pro Damião Maquete! Gol! Leandro Damião, do Internacional! 18 minutos de jogo, lançamento pro Oscar. Hoje o capitão Draceno tomou a frente. Passou uma boa bola, o Internacional começa agora a procurar o jogo, são 18 minutos do segundo tempo. Olha o Neymar, olha a jogada do Neymar, olha a jogada do Neymar, olha o Neymar, olha o Neymar, olha o Neymar, olha o Neymar! É rede! Gol! Os melhores momentos deste jogo foram um oferecimento do Banco Santander, patrocinador oficial da Copa Santander.